Curiosidades do Mundo, parte 31. E dando continuidade nas maravilhas do mundo antigo, hoje você vai conhecer o Farol de Alexandria. Dado por Alexandre o Grande em 331 a.C., era uma imponente torre de sinalização luminosa, construída na ilha vizinha de Paros. Daí o nome Farol. No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego Sóstrato, de Cínido, foi contratado para construir o Farol e levou mais de uma década para terminar. Acredita-se que o Farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na Antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. A torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octogonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 quilômetros de distância. Com isso, seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. E no próximo vídeo, o Templo de Ártemis.